E terminou agora há pouco em São Paulo uma reunião para esclarecer aos dirigentes de centrais sindicais as mudanças de alguns benefícios previdenciários e trabalhistas. A gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira, que está em São Paulo e tem os detalhes. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Aline. Essa reunião tem a presença de quatro ministros. Do trabalho e emprego, Manuel Dias, da Previdência Social, Carlos Gabbas, do planejamento, Nelson Barbosa, e também da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. O encontro começou às cinco horas da tarde. A ideia é explicar aos dirigentes das seis centrais sindicais algumas mudanças que aconteceram em benefícios previdenciários e trabalhistas. Essas medidas foram adotadas por meio de duas medidas provisórias, publicadas no dia 30 de dezembro do ano passado. As alterações são sobre cinco benefícios. No abono salarial, muda a exigência de tempo mínimo trabalhado com carteira assinada para ter acesso ao benefício, de 30 para seis meses. Além disso, o abono vai ser pago proporcionalmente aos meses trabalhados. As alterações começam a valer no início de março. No primeiro pedido de seguro-desemprego, vai ser preciso ter trabalhado pelo menos um ano e meio com carteira assinada nos dois anos anteriores à dispensa, e não mais seis meses. Já no segundo pedido, o prazo exigido passa a ser de um ano nos últimos 16 meses anteriores à dispensa. As alterações começam a valer no início de março. No caso dos pescadores artesanais, o seguro-defeso, pago no período em que as atividades devem ser paralisadas para a reprodução dos peixes, não pode ser mais acumulado com outros benefícios. Também vai ser preciso ter ao menos três anos de registro como pescador para acessar o benefício, que é vedado a familiares. O INSS é que vai administrar o programa. As alterações começam a valer no início de abril. Já na pensão por morte, o contribuinte precisa ter colaborado ao menos dois anos com a Previdência. E o valor da pensão, antes integral, passa a ser de 50% do que era recolhido à Previdência Social, mais 10% por cada filho do casal. Agora é preciso no mínimo dois anos de casamento ou união estável para requerer o benefício. Também entra em vigor uma nova regra para o cálculo do valor a ser recebido, que leva em conta a idade do beneficiário. A pensão só é para a vida toda no caso do viúva ou viúva que tem 44 anos ou mais. Até 43 anos, o benefício vai ser pago por períodos definidos, que variam de 3 a 15 anos. As medidas começam a valer em março, com exceção do prazo mínimo de dois anos de casamento ou união estável, que começou a vigorar na metade de janeiro. No auxílio-doença, o pagamento do empregador passa de 15 para 30 dias. O INSS passa a ser responsável pelo pagamento apenas após esse período. E o valor recebido pelo beneficiário vai ser uma média das 12 últimas contribuições. As medidas começam a valer em março. Aline, vale lembrar que essa reunião entre os ministros e os dirigentes das seis centrais sindicais acontece no escritório regional da Presidência da República, que fica aqui na Avenida Paulista, na capital do estado de São Paulo. Com essas novas regras, o governo pretende economizar 18 bilhões de reais por ano, o que equivale a 0,3% do PIB, que é o conjunto de bens e riquezas produzidos pelo país, previsto para 2015. Além disso, o objetivo também é tornar a concessão dos benefícios mais justa e combater fraudes, mantendo todos os direitos trabalhistas. Aline, voltamos com você aí no estúdio.